Oh Deus, bendito Oh Pai da eternidade Em Tua sombra me quero abrigar Forças contrárias à Tua santidade Querem da fé me fazer desviar Quanto é frágil a minha estrutura Os meus receios dissipa, Senhor Dá o Teu servo divina armadura Ouvi, oh Deus, minha voz Meu clamor A minha alma Por Ti foi resgatada Foi envolvida Por Teu grande amor E das ruínas Também foi levantada Em Ti está Minha sorte, Senhor Oh Deus, bendito Pai de bondade Tua palavra Tua palavra Me podes livrar Neste deserto Dê iniquidade Dê iniquidade Tuas virtudes Me podem guardar Oh Deus, bendito Oh Deus, bendito Oh Deus, bendito Pai de bondade Tua palavra Tua palavra Tua palavra Me pode livrar Tua palavra Neste deserto Tei iniquidade Tuas virtudes me podem guardar